Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha a receita deliciosa que eu trouxe hoje. É que é uma sobremesa muito fácil ou um recheio frio. Eu falo que é um recheio frio porque você não precisa cozinhar nada na boca do fogal. Não vai gelatina, é uma receita muito prática, vai surpreender aí todo mundo na sua casa e o melhor de tudo, você prepara em pouquíssimos minutos. Gente, de verdade, não vai nem 10 minutos para você preparar essa receita. Então bora deixar de conversa, partir de ensinar a sobremesa ou o recheio frio de hoje. Combinado? Bora lá! Vamos então dar início a essa sobremesa deliciosa que, gente, ela é tão fácil que não vai ao fogo, não precisa de amido de milho, não precisa de gelatina. É assim sensacional de verdade. O que vai fazer com isso? Na batedeira, não. Não, é na batedeira rapidinho. Fica bem aerado, leve, saboroso. Isso daqui você pode rechear bolo no pote, taça da felicidade, uma receita de bolinho, piscininha. Gente, é uma receita versátil. Ó, aqui no bol da batedeira eu vou colocar 250 ml de mistura para chantilly gelada, tá? Essa mistura para chantilly, gente, é aquele de caixinha. Você compra no supermercado, bota para gelar e depois você bate. Junto do chantilly eu tenho 3 colheres de chocolate em pó. Esse chocolate em pó aqui é o 50%. Aí você vai colocar para bater. Vou começar a velocidade baixa para não voar o chocolate, tá? E eu mostro o ponto para vocês. Aí você vai subindo a velocidade conforme o chocolate vai misturando. Aqui, gente, ó, já chegou no ponto. Opa, eu fiz para acelerar sem querer porque eu não estou vendo o botão. Aí eu vou mostrar para vocês. Olha que coisa linda, ó. O que a gente fez aqui foi uma base de chantilly de chocolate, ó. Só que não precisa bater em ponto firme, não, ó. Assim, esse espumoso já está pronto. Porque nesse momento aqui você vai adicionar 400 gramas de doce de leite. Ou uma caixa de leite condensado cozido. Ó, que dá na mesma coisa, né, gente? Leite condensado cozido é doce de leite. Mas esse daqui eu comprei o potinho pronto. 400 gramas. Aí eu vou raspar aqui a colher, né, ó. Aí eu vou voltar a bater aqui um pouquinho. O processo dessa receita é todo na batedeira, tá? Começa em velocidade baixa. Deixa aí encorpando e você vai aumentando. Aqui bateu. Gente, mostra para vocês o ponto que está ficando, ó. Aqui já está uma moça deliciosa. Vou até provar. Muito bom. Muito bom mesmo. Só que aí o que é que eu vou fazer? Vou colocar 140 gramas de Nutella. Porque nós estamos fazendo tipo a inspiração do ferreiro, ó. Coloquei aqui 140 gramas de Nutella, que é aquela Nutellinha pequenininha. Ó. E aqui eu tenho o mexicano de chá de amendoim. Tá vendo, ó? Eu vou jogar aqui dentro também. Amendoim torrado. Esse daqui é sem o sal. Vou nem colocar todo, não. Deixar um pouquinho para finalizar. Aí bato novamente, pouquíssimo, só para envolver. Você falou em ferreiro, irmão. Só lembrei daquele bombom que eu fiz. Ah, pronto. Bom demais. Gente, isso aqui ficou maravilha. Eu vou agora pegar uma espátula para mostrar o ponto para vocês. Ó, pessoal. Mostrar aqui o ponto para vocês. Ó. Olha isso. Bem estruturado. Demais. Você vê que está estruturado, mas você também observe, irmão, que ele está leve. Leve, aerado. É como se... Eu estou só olhando e dá a impressão que você não está perdendo nada. Irmão, isso daqui para você fazer um recheio ferreiro ou cheio, você faz uma camada aqui dessa mousse, coloca umas colheradinhas de Nutella e fica sensacional. Porque você sente o gosto da Nutella na mousse. Aquele gostinho suave, né? Na verdade, já está feito, né? É perfeito. Isso daqui é perfeito. Já, a receita basicamente do mousse é esse. Isso daqui é um recheio sensacional. É uma sobremesa sensacional. Quando você não está com tempo de cozinhar um creme, quando você não está com tempo de esperar esse creme esfriar e tudo mais, fazer uma receita dessa que é de geladeira é uma... É maravilha, né? Aqui, então, ó. Vou dar uma espalhadinha. Ô, esmeralda. Aí eu vou pegar... Sempre no final eles vêm mear. É. Ó, no finalzinho eu deixei a raspinha aqui do cremezinho de avelã. E o que é que eu vou fazer? Vou fazer o que eu disse para vocês. Tem que pegar duas colheres. Acho que só uma não vai dar. Deixa eu pegar outra colherzinha, gente. Aqui, então, gente, ó. Finalizei. É uma receita fantástica. Se você quiser, você pode, como eu falei, cortar uns bombons de ferreiro rocher, jogar. Você pode colocar na hora da montagem de um bolo, se você for fazer em um bolo. Arrajadazinha de Nutella. Eu aqui vou servir como uma sobremesa, como uma mousse, tá? Mas fiquem aí as ideias de servir como sobremesa, como recheio de bolo, como recheio de bolo no pote. Taça da felicidade. Fiquem à vontade. Porque essa sobremesa, esse recheio frio, ele é versátil e é maravilhoso. Vou levar para a geladeira duas horinhas e retiro uma colherada para a gente provar juntos. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Gente, isso daqui é a perfeição. É receita fácil, é receita prática. Você pode usar como recheio de bolo, como eu já expliquei. Sobremesa, assim, servindo igual eu estou servindo aqui. É muito bom. É muito leve, é muito gostoso. Ó. Pega esse pedacinho aqui que tem mais Nutella, ó. Nossa, muito bom. Essa receita é sensacional. E se você congelar, ainda vira um sorvete, viu? Faz na sua casa, vocês não vão se arrepender. É isso, fiquem com Deus. Eu aguardo todos vocês no meu próximo vídeo. Um beijão e até mais. Tchau.